Hoje eu peguei uma M4x4 Raul, uma Gold Arabesque, com 17 dólares. Tu tá me falando que tu ganhou quase 10 mil dólares, com 17 dólares? 17 dólares virou uma Pandora, não estou acreditando nessa magia hoje. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO, link na descrição. 6 dólares? Vou até ler de novo para ver se eu não li errado. Saulo, hoje depositei 6 dólares com o cupom PROFIT, dropei uma M9 Gamma Doppler na Saulo Mini. Isso mesmo que ele falou 6 dólares. Provavelmente é o OZK. Diz ter depositado 6 dólares e ganhou a M9 Gamma Doppler, trocou por uma Butterfly, voltou 70 dólares de troco. E ele ainda aprontou mais, ele ganhou uma Shadow Daggers Freehand. Na Saulo Mini, irmão, 6 dólares ele saiu com duas facas, uma Butterfly e uma Survival. Inacreditável, mano, 6 dólares é quanto? 30 pila, pô. Ah, não, para, para. Ele realmente ganhou a Butterfly? É fácil. Mais de 10 mil reais essa Butterfly. Survival, 730 reais. Agora o negócio é, será que ele depositou só 30 pila mesmo? Vamos ver. É. Diamante? Caralho, nem foda, hein? Tá sortudo. Ô, OZLOK. Você é sortudo demais, irmão. Ele pegou uma Butterfly, ela veio fieldtested. Float, 016. Melhor float para fieldtested. 015, 016. Top pra caralho. E ainda veio com diamante no playside. O playside da Butterfly repete no backside. Então é diamante dos dois lados. Olha isso daqui, my friend. Cabuloso. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lore. Duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT. E preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Esse inscrito, Wando, ele gravou junto com seus amigos no Discord. Fazendo uma das cenas mais legais já registradas por um inscrito até hoje. Ele gravou o momento exato em que ele abriu uma caixa sal-lumine e ganhou uma M9 Gamador. O saldo dele era exatamente 4 dólares e 88 centavos no momento em que ele abriu essa caixa. Então, se não viesse, ele só teria mais 4 dólares para tentar. E isso aconteceu. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mas o Wando já sabia que ele tinha ganho. Porque ele pegou um puta de um spoiler. Olha aqui em cima. Quando vocês abrem caixa para não pegar spoiler, você rola a tela para baixo. Meu Deus! Saulo, eu não vi o spoiler, juro. Eu não vi. Meu Deus! Você estava tão focado olhando para a caixinha aqui que você nem viu o spoiler. Talon fade foi o que ele pegou em troca da M9 Gamadopter. Ele trocou a M9 Gamadopter por uma Talon fade. Trocou e ficou com saldo, né, mula? Não, pô, mas ele tinha só mais 11 dólares. Aí ele veio e lançou mais uma luva. Não sei o que ele fez. Só sei que ele saiu com a Talon. Ele saiu com a Luva Fade. Ele saiu com a Shadow Freehand, terceiro item. Ele saiu com mais outra Shadow Freehand, quarto item. E eu acho que foi tudo. Saulo, também tem uma Navaja no aprimoramento com um tiro apenas. Foi logo quando... Aí ele deve ter vendido a Navaja, né, velho? O Vitor Uesso fez um depósito hoje de 8 dólares. Total depositado em outubro, 8 dólares. Usando o cupom PROFIT, 8 dólares virou 10 dólares. Abriu duas caixas Saulo Mini. Ganhou a M9 Gamadopter. Ele pegou um Provébile 99989. E trocou a M9 dele por uma Glock Fade. Fala! Vamos dar uma olhada nessa Glock dele lá dentro do jogo agora. Que sana, irmão. Float 0.02, pattern 797. Veio com uma quantidade de fade, acredito eu, que interessante. 91% fade, o Vitor falou. 91% fade, top. Takumuzeira. Meu amigo. E olha quantas caixas ele abriu, Saulo. Duas. Caralho, ele abriu duas. Saulo Mini ganhou. Eu tô na sala de espera ali no Discord. Apolo, você é o Takumuzeira. Salve, salve, salve. Eu sou eu, eu sou eu, mano. Eu tô em choque, ô, Saulo. Salve, parabéns. Parabéns. Ele tá compartilhando a tela. Fechou, eu tô abrindo. Eu tô me tremendo inteiro, viado. Parabéns. Tu colocou quanto? Mostra lá quanto você colocou. Aí, histórico de parabéns. Coloquei 5 euros, mano. 5 euros. Foi 5 euros. Mostra sua cara em choque. Tava tremendo. Tremendo inteirinho, viado. Olha essa porra. Como é que faz pra ver a sua câmera aqui? Olha aí. Meu amigo. Tava criando o inventário do zero, mano. Coloquei 20 euros. Comprei algumas skinsinhas. É. Falei, vou colocar 5 euros, mano. Que se foda. Abri duas. Duas, Saulo Minha. Caralho, que se foda. 5 eurinho virou 1.600 euros. Será que é verdade? Falou que ele depositou 20 doll. 20 doll e ganhou isso aí que vocês vão ver. É o Pilimand. Será que é true? Saulo, na verdade, foi 1.500 rublos. 93 reais. Ah, a conta dele tá em rublos. E o nome dele também. Ah, nem fodendo. Aí é fake russo, velho. Aí fica parecendo que os russos ganhou as paradas. Foda. E a gente acha que é russo. Mas, na verdade, é BR. Mano, ele disse que ter depositado o cupom Profit. Depositou, realmente. Depositou 1.500 rublos. Isso dá um pouco mais de 16 dólares. E em reais. Dá quanto? 87 reais. Irmão, ele depositou 87 reais usando o cupom Profit. E fez os 1.500 rublos dele virar 1.950. E simplesmente ele ganhou isso aqui. Foram apenas 3 caixas. Aqui foi do evento que ele ganhou, tá vendo? Aí, 1 salumine. 2 salumine. 3 salumine. 157 mil rublos. Mais de mil vezes o valor depositado. O valor depositado, não. O valor da caixa. É mais bad. Foi mais de mil vezes o valor da caixa. O valor depositado deu 100 vezes. Ele depositou 80 reais e ganhou a M9. Dó, de 10 mil reais. Isso aqui que foi surreal. Deixa eu mostrar pra vocês lá dentro do jogo essa faquinha dele. Float 0.01. Belo float. Olha só. Ele fez o impossível com 80 reais no CS Cigonete, irmão. Impossível não, né? Que já teve gente que fez com 2 dólares. Mas ele fez o muito difícil. Ele fez o improvável. Isso aqui foi o que você estourou no norte, irmão. Parabéns. E é isso. A casa vai vir mais rápido. A gente sabe que essa faca não compra a casa. Mas com certeza ela ajuda a comprar, mano. Deus abençoe e feliz aniversário adiantado, irmão. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho